Meus amados irmãos, eu vos saúdo a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estou aqui, sou o pastor, sou o irmão do canal A Voz da Bíblia. E é com muita alegria que eu estou aqui para trazer um vídeo para vocês, uma palavra de Deus para o coração de vocês. Eu estou aqui num pequeno bosque do meu bairro aqui, Alto da Boa Vista. Aqui tem um campo de futebol, tem uma parcinha aqui, tem uns aparelhos de academia, com as pessoas, ou seja, ginastas, essas coisas todas. E tem uns bancos aqui, é um bosquezinho simples, mas um lugar muito bom, muito gostoso. E eu resolvi vir aqui para trazer uma palavra para vocês de Deus. Eu sou o pastor João do canal A Voz da Bíblia e a minha missão é falar a palavra do Senhor, levar o Evangelho de Cristo para aqueles que precisam ser alcançados por Deus. Porque Jesus disse na sua palavra, ir diante das ovelhas perdidas da casa Israel. E nós sabemos, eu entendo pelas profecias bíblicas, que Israel está espanhado no mundo inteiro. O Israel, a casa de Israel foi dispersa no meio da nação. E está sendo resgatada pelo poder do Evangelho de Cristo. E eu quero hoje fazer uma meditação, porque existem muitas perguntas a respeito de alguns vídeos que eu tenho feito sobre arrebatamento. Eu tenho lido alguns textos a respeito do arrebatamento. E quando será o arrebatamento? Quando vai acontecer? E segundo as profecias bíblicas, o arrebatamento só vai acontecer no final da grande tribulação. A igreja viverá a tribulação. O Israel de Deus viverá a tribulação. A tribulação vai ser em escala mundial. Ela vai alcançar o mundo inteiro. Claro, em alguns lugares, com uma proporção mais terrível, uma proporção mais cruel. Principalmente a terra, onde a besta da terra vai se levantar. Porque quando se fala em besta da terra, está falando do anticristo. Eu quero resumir, para os irmãos entenderem. E quando se fala da besta do mar, está falando do mundo. A organização mundial. E a besta da terra é o anticristo que vai se levantar no Oriente Médio. Não quero explicar detalhes, mas dá para aqueles que quiserem entender melhor a palavra de Deus. Dá para entender, dá para compreender melhor. E se você tiver dúvida, você tem que estudar. Você não pode ficar só pedindo para as pessoas te explicar no canal tudo, porque a gente não dá conta. Entendeu? Você tem que estudar. Vai lá em Oséias. Estuda Oséias inteiro que você vai entender. Estuda sobre as duas casas de Israel. Sobre a divisão do reino de Salomão. Na pessoa de Roboão, seu filho. Que se tornou rei depois da morte de Salomão. Estuda sobre as duas casas de Israel. As duas casas de Israel é a chave que desbloqueia a profecia. Se o crente ficar só igual o papagaio, indo pela cabeça dos outros, decorando com os outros, fala, você não vai aprender. Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus, só que você tem que estudar. Você tem que ir na Bíblia, estudar as profecias. Apocalipse com Oséia. Apocalipse com Daniel. Apocalipse com Jeremia. As epístolas de Paulo, com Oséias, com Daniel, com vários, sabe? Porque a Bíblia, a Bíblia é com a Bíblia que você tem que estudar. Não é a Bíblia com o livro de El White. Não é a Bíblia com o livro de Antônio Gilberto. Não é a Bíblia com o livro de outros e outros pregadores aí. Billy Graham e outros e outros e outros. Não é isso. Examine as escrituras e cuidar nela, ter a vida eterna, que são elas que testificam de mim. Eu estou aqui dando a minha parcela de cooperação. Só que eu não posso, eu não dou conta de responder tudo. Então o que eu quero fazer é um vídeo para você entender. Tem gente que acha que o arrebatamento da igreja, ele já aconteceu. Meu Deus do céu. Um camarada deu uma resposta para mim no meu vídeo e falou que o arrebatamento já aconteceu no ano 70, depois de Cristo, na invasão do general Tito, quando ele, o filho de Vespasiano, quando ele invadiu Jerusalém. Meu Deus. Não existe uma coisa dessa, meu senhor da glória. E vocês há de condiz comigo, de concordar comigo, que não existe um negócio desse. Entendeu? O general Tito, ele veio mesmo no ano 70. Depois de Cristo, ele invadiu Jerusalém, destruiu o tempo. Entendeu? Mas, aí o camarada falou, ó, lá no capítulo 10 de Mateus, versículo 23, ah, vocês não vão conseguir, Jesus falando para os discípulos, vocês não vão conseguir percorrer a cidade de Israel antes que venha o filho do homem. Irmão, isso aí é tão simples de entender. Jesus não estava falando da vinda dele para o arrebatamento. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus veio no ano 70, a não ser esse versículo aí? Esse versículo aí não está falando disso aí. Esse versículo está falando, quando Jesus mandou os discípulos sair, evangelizando a cidade de Israel, os discípulos foram. E eles, e ele foi para outro lugar. Sabe para onde que eles foram, que Jesus foi? Ó, eu quero falar só uma coisa aqui. O profeta não tem o ano a sua pátria. Entendeu? Jesus, ele morou na região, é, lá da, da Galiléia. É tanto que o próprio apóstolo dele, que foi convidado, quando os discípulos chegaram, ele falou assim, ah, achamos aquele que é o Messias, aquele que, que é o salvador do mundo, tal, tal. Ele falou, ah, porventura, da onde é? É lá da cidade de Nazaré. Porventura, é, virar alguma coisa boa de Nazaré, é, o profeta não tem o ano a pátria. Entendeu? Ninguém ouve você. Aí você é crente na sua família, na sua casa, o povo fazia criticar de você. Entendeu? Eu mesmo, a minha família, tem gente que fala assim, que eu não sou pastor. Entendeu? Tem gente que fala que, sabe, eles não acreditam. Aí se vem um cara pregando heresia lá, eles acreditam, porque não é da família. Olha, Jesus também era desacreditado pelos irmãos. E Jesus mandou os discípulos ir nas cidades, aonde, é, que fora da cidade lá, aonde ele viveu também, aonde ele, onde ele cresceu. Aí Jesus, ele, foi o inverso, sabe? Eles saíram para uma região, e Jesus saiu para aquela cidade, aonde, é, os apóstolos não, não nasceram, não viveram. Jesus fez. Só que aí ele falou assim, que eles não iam dar conta de percorrer tudo, eles tinham que voltar, eles iam se encontrar, eles tinham um ponto de encontro. Aí os discípulos voltaram, encontraram Jesus, até que vem o Filho do Homem, não quer dizer, eles iam encontrar novamente, e eles não iam dar conta, até a cruz, até a morte dele. É isso que ele estava querendo dizer. Aqui não está falando, é, no ano 70, e até o ano 70, digo melhor, não foi evangelizado não. Israel não foi evangelizado todo, nem até hoje não foi evangelizado. E o Israel, não é só o Israel lá como país, não. É por isso que eu falei da divisão do reino. E o Israel está espalhado no mundo inteiro. Por isso que quando Jesus, ele morreu na cruz, ele apareceu, e continuou dizendo, ide por todo mundo, e pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, porém quem não crer, será condenado. E ele disse, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, comece em Jerusalém, Judéia, Samaria, e vá até os cofins da terra. Ele disse isso aí também, depois da ressurreição. Então quer dizer que Jesus, é, já tinha falado uma coisa, agora ia repetir de novo, a mesma coisa. Entendeu? Não, não é isso que aconteceu. Na verdade, o Senhor Jesus vai vir no final. O Israel foi desperto, o ano 70 não tem nada a ver. A destruição de Jerusalém, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e o restante das ovelhas perdidas da casa de Israel, foram dispersas no mundo. Foram para a Síria, foram para outras regiões do mundo, e infestaram o mundo. O Israel de Deus está cheio no mundo inteiro. A maioria da América do Sul aqui, a América do Norte, foi colonizado pelo povo israelita disperso, irmão. A Europa, a Espanha, muitos lugares. São israelitas dispersos, só que perderam a identidade. Eu já falei isso muito nos meus vídeos. Os israelitas, quando a Bíblia fala o Israel, é o mundo inteiro. Só que o Israel literal, lá o país, ainda não foi evangelizado completamente. Sabe por quê? Por causa da perseguição. Quando Jesus morreu, o povo ficou perseguindo os cristãos. É tanto que Paulo saiu matando gente, perseguindo gente, e o povo começava a pregar numa cidade, tinha que correr para outra, porque o povo, as pessoas má, contra Jesus, contra o evangelho da graça, que eles viviam pela lei, mas o evangelho que eles ensinavam, os sacerdotes, os erudos da época, era tudo deteriorado, não era a lei como era para ser obedecida, está entendendo? Porque a lei de Deus, é a lei do amor, da misericórdia, e eles não davam misericórdia, eles diziam, que esse povo era impostor, era errado, estava trazendo uma doutrina errônea, e não aceitavam, entendeu? Não aceitavam de maneira nenhuma. Então, eu persegui, então, antes deles evangelizar, aquele vilarejo todinho, eles já tinham que correr para outra, porque o povo vinha para lá, para matá-los, vocês estão entendendo? E eles não deram conta de evangelizar, passavam pela cidade, não evangelizavam, e até hoje também, não deram conta de evangelizar, evangelizar até hoje. Ó, Tangará da Serra é uma cidade aqui, que eu moro, que ele tem aproximadamente, 150 mil habitantes, mas Tangará da Serra não está todo evangelizado, não. Se engana, que a gente está falando risco, tem gente aqui, que não ouviu o evangelho, está entendendo? E vai haver também perseguição agora na reta final, vai haver perseguição. É terrível, irmão, é terrível. Mas, Jesus não estava falando da vinda dele para a ressurreição. Já aconteceu a ressurreição? Já aconteceu o rebatamento? Se Jesus já estivesse vindo no ano 70, já tinha acontecido milênio, porque já tem dois mil e poucos anos que Jesus veio na terra, já vai completar agora dois mil anos, praticamente, completando dois mil anos que Jesus morreu na cruz. Porque a conta, você vai fazer, não é do dia do nascimento de Jesus, é da morte de Jesus. Então, ainda vai completar dois mil anos. E no terceiro dia, ele nos ressuscitará. Lá em Oséias, eu até fiz uma anotação aqui, porque eu estou aqui, fazendo um vídeo aqui, eu não estou lendo a Bíblia, está ventando demais. Eu fiz aqui uma anotação, para me ler, para vocês, para vocês entenderem um pouco aqui. Lá no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo de 1 e 2, o versículo 1 diz assim, Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. E o versículo 2 diz assim, Depois de dois dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Olha bem, aqui o Senhor está falando uma coisa muito boa para entender. Você que quer aprender a palavra de Deus, preste atenção, preste atenção nisso. Deus, quando Ele fez o mundo, Ele fez em seis dias, e no sétimo Ele descansou. Cada dia da criação do mundo, representa um milênio. Deus fez em seis dias, que representa seis dias proféticos, está entendendo? Representa seis dias proféticos. Ele fez, cada dia Ele fez um tipo de, de coisas que existe aí, que está existindo, está entendendo? Mas no sétimo dia Ele descansou. Esses seis dias representam os seis milênios agora, que está terminando. Entendeu? E vai entrar o sétimo, que é o descanso da terra. Entendeu? O sétimo milênio, Ele nos dará a vida. Só que Jesus veio, já vai completar dois mil anos, que representa dois dias proféticos do profeta Zéia. Isso que nós temos que entender. Representa dois dias. Mas ao terceiro dia Ele nos ressuscitará. Dentro desses dois dias, que Jesus morreu na cruz, que vai completar agora, esse dois mil anos, esse dois mil anos, que vai completar agora, Ele nos está dando vida, através do Evangelho. O Evangelho é vida. Quem aceitou Jesus, já viveram, espiritualmente falando. Eles estão mortos, mas vão reviver, porque morreram, foram para a sepultura, levando a fé. Todos que morreram. Só que agora, tem muita gente viva também, aceitando Jesus, através do Evangelho. O Evangelho está dando vida, para aqueles que crêem. Está completando os dois dias. Vos darei a vida. Quer dizer, as ovelhas perdidas da casa Israel, estão sendo resgatadas de volta, através do poder do Evangelho, dentro desses dois dias, da morte de Jesus, até agora, no final, desses dois mil anos. que vai acontecer agora. Nós já estamos, já estamos, no calendário nosso, nós já estamos, dentro do, do terceiro milênio. Mas no calendário judaico, falta alguns anos ainda, para completar. Entendeu? Para completar. e nós estamos, e nós estamos, já adentrando no terceiro milênio. Só que ele vai ressuscitar. Que ressurreição é essa? Em dois dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Essa ressurreição, vai ser o dia da vinda dele, do toque da última trombeta, irmão. Não existe arrebatamento eminente, secreto. Só que eu quero pedir para você estudar. Estude a Bíblia. Não fica só lendo o livro dos outros, que os outros põem aí, vendendo o livro. Entendeu? O adeventista do sétimo dia, fala que Jesus já veio. No ano 70. Meu Deus do céu, não tem nada a ver uma coisa dessa. Aí o cara ainda mandou estudar ainda. Tudo bem, eu já estou estudando. Eu acho que é ele que não está estudando. É ele que não está interpretando. Está entendendo? Eu estou estudando. E eu sei que Jesus ainda vai vir. E ele só vai vir depois da tribulação, porque nós vamos ver a face do iníquo, do anticristo. A igreja, o Israel de Deus, viverá a grande tribulação. Agora, que interesse Deus tem de arrebatar um povo antes da tribulação? Levar para o céu. E lá no céu, igual o povo prega, que tem uma mesa lá no céu, preparada, cheia de coisas boas, de alimentos bons, alimentos maravilhosos, que é a ceia do cordeiro lá no céu. E de lá nós vamos estar ceando e os outros povos morrendo aqui na terra, perseguidos pelo anticristo. Não tem nada a ver. Quem vai ser perseguido pelo anticristo é o Israel de Deus. É a mulher que deu à luz o filho. É Israel. É Judá. É as duas casas de Israel que vão ser perseguidas. Judá, junto com Efraim, que é a casa de Judá. Eu digo melhor, Judá junto com Benjamim, que é a casa de Judá. E o Israel, junto com Efraim, que é os gentios hoje, é Efraim junto com Israel que se dispersou no mundo. Os gentios de primeiro grau. E depois tem os gentios de segundo grau, que é os filhos de Edom, os filhos de Ismael, que não tem nada a ver, que é os filhos descendentes dos dois filhos de Noé, que não é descendente de Sem. Porque o descendente de Sem é que gerou. É que é o povo de Israel que se dispersou no mundo também. Então, o que nós temos que entender? Que nós ainda vai vir o fim. E o fim só vai acontecer depois da tribulação. Só que no período da grande tribulação, as duas testemunhas que vai ser extraída de Judá e da casa de Judá e da casa de Israel, que quer dizer casa de Judá e casa de Efraim, porque Efraim está junto. Efraim significa Tífero. E é ele que se tornou a minha tribo, a grande tribo, se tornou rei da casa de Israel, dominou a casa de Israel. na divisão do reino Jeroboão, filho, ele era Efraimita, já entendendo? Descendente de Efraim. E Roboão era filho de Salomão. Dez, dois pedaços, quando o profeta rasgou as vestes lá, deu dois pedaços para Roboão e deu dez pedaços para Jeroboão formando as doze tribos. Só que dez tribos ficou com Jeroboão e Efraimita e em duas tribos ficou com Roboão, filho de Salomão. Aí aconteceu a divisão do reino. E esse povo foram dispersos no meio das nações. Começou a se dispersar, se dispersar, se dispersar. Quando Jesus veio no mundo, Jesus veio para realizar o seu sacrifício ficaram na Cunha do Calvário já com o projeto de resgatar as ovelhas perdidas da Casa Israel. Aí ele começou a trazer o evangelho de transição de reino. Transição. A transição, quer dizer, a mudança de um reino para o outro. A mudança da lei para a graça. É igual a transição de governo, de presidente da república, de prefeito, de governador, etc. A transição é de mudança de um poder para o outro poder. quer dizer, a lei Jesus estava transferindo para a graça. Está entendendo? Transferindo para a graça. É o evangelho de transição, os quatro evangelhos, Mateus, Marco, Lucas e João. Os quatro evangelhos de transição. Só que Jesus falou, eu não vim para abrogar, eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir. Entendeu? E só Jesus cumpriu a lei na íntegra, na realidade. Só Jesus, ninguém conseguiu cumprir a lei, nem Moisés, nem Josué, ninguém, ninguém conseguiu cumprir a lei na risca como era necessário. Mas Jesus cumpriu no nosso lugar. Entendeu? Aí ele veio, depois da sua morte, ele falou, agora vocês vão, pregue o evangelho a toda criatura. Antes dele morrer, ele falou, agora vocês vão pregar aí, sai pregando aí. Mas ele, era o evangelho de transição, era o evangelho que não era o evangelho da graça ainda, porque a graça começou depois do Pentecoste. Isso que vocês têm que entender. Entendeu? Depois do Pentecoste, os quatro evangelhos é o evangelho de transição. O evangelho da graça começou depois da ressurreição, que o discípulo começou a pregar agora. Que ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. aí ele levantou Paulo lá na frente e Paulo foi o apóstolo gentil para resgatar as ouvidas perdidas da casa de Israel. Meu Deus, é tão simples de entender, examinar aí as escrituras e cuidar nela até a vida eterna, que são elas que testificam de mim. Eu quero pedir para as pessoas, quando você for responder alguma coisa, responda com amor, com educação, faça uma pergunta com educação. Não venha falar coisa que você não sabe, que você decorou. Não. estude as escrituras, examine as escrituras e cuidar nela até a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Aí Jesus mandou ir pregar o evangelho e esse evangelho está sendo pregado dentro desses dois dias, dois dias proféticos, dois milênios, que representam dois dias da criação. Lá atrás, é, que, sabe que representa o, o, o quinto e o sexto dia. Digo melhor, o quinto e o sexto dia nós estamos dentro, já terminou o quinto, né, e agora estamos terminando o sexto dia para entrar o sétimo. E no sétimo é o terceiro, que é o dia do descanso. Entendeu? Que eu quero dizer o terceiro agora desses dois mil anos depois de Cristo, mas é o sétimo dia, é, representado, é, no, no período da criação, o seis dia da criação, e o sétimo, o sétimo é o dia de descanso. E no começo do sétimo milênio, no final da tribulação, quando estiver passando, vai ter um período de quarenta e cinco dias. Eu já falei no meu vídeo, está escrito lá em Daniel 12, quarenta e cinco dias. Esses quarenta e cinco dias de acréscimo, é o que vai acontecer, a ressurreição, a transformação dos corpos, é que vai acontecer o arrebatamento, o toque da última trombeta, a voz de arcanjo, Jesus descerá com milhares dos seus santos. Quando Jesus vier para arrebatar no toque da trombeta, aí ele vem com milhares dos seus santos, os anjos virão com ele, porque vai ter uma participação dos anjos no arrebatamento da igreja. Aí Jesus vem, só que ele, nós vamos ouvir o toque da trombeta, mas não vamos ver Jesus na hora do arrebatamento, só na hora que nós estiver na glória, na hora que nós estiver subindo, nós vamos ao encontro dele. Só que ele vai nos levar e vai derramar as taças dos sete fragélios, que é a ira de Deus. Eu disse nos meus vídeos que tribulação representa a ira do diabo, a ira do anticristo contra o Israel de Deus. O Israel de Deus está no mundo. As duas testemunhas vão estar pregando na grande tribulação. As duas testemunhas extraídas de Judá e Efraim, da casa de Judá e da casa de Israel. vai estar pregando no mundo. Não é Enoque e Elias que vai pregar lá em Jerusalém soltando fogo pela venta, pela boca. Não é isso, irmão. Examine as escrituras e cuidar e ter a vida eterna. É isso que Deus está querendo dizer para você. Eu não vou aqui ficar citando que eu, sabe, eu não dou conta. Mas examine, vai lá em Oseia, estude, repetindo, estude, que você vai entender. Está entendendo? Você vai entender. E aí, o que vai acontecer? As duas testemunhas vão pregar, vão ganhar milhares de pessoas durante a grande tribulação. Muita gente vai se converter na grande tribulação. Só que essas pessoas vão se converter na grande tribulação com a pregação da duas testemunhas. Só aqueles que são eleitos, que vão fazer parte da igreja e vão subir no arrebatamento. porque as duas testemunhas e a ressurreição e a transformação dos corpos, todo mundo que ressuscitar e todo mundo que estiver pregando vivo, que são as duas testemunhas que estiverem vivo e não forem mortos, porque a minha fala que as duas testemunhas vão morrer, quer dizer, os pregadores que vão pregar na grande tribulação vão morrer, mas eles sabem que vão se doar pelo Senhor. por causa do Evangelho. Eles vão morrer para salvar vidas. Igual Jesus morreu para salvar vidas. As duas testemunhas vão morrer para salvar vidas. Está entendendo? Vão morrer para salvar vidas. Isso que vai acontecer. E aí, então, quando a Bíblia fala lá, sobe cá, elas ressuscitam e Deus fala, sobe cá, é a hora do arrebatamento. É a hora do arrebatamento. Nós vamos ouvir a voz do Senhor quem for testemunha nessa época. Só que ele já vai ressuscitar os que morreram em Cristo primeiro, vai transformar os corpos vai ressuscitar as duas testemunhas que morreram e vai transformar os corpos das pessoas que estão vivas que faz parte da igreja que aceitaram Jesus. Mas nem todos que aceitaram Jesus vão fazer parte da igreja, vão ficar na terra durante mil anos para redificar a terra durante mil anos. Está entendendo? Porque a igreja vai reinar com Cristo. E a igreja vai reinar para quem? Para as nações. que não vão aceitar o sinal da besta não vão adorar a besta com a sua imagem que não vão adorar mas eles não estão preparados para ser igreja para ser a noiva de Cristo vão aceitar o evangelho não vão vai ouvir a voz das duas testemunhas não vão adorar a besta não vão aceitar a besta com a sua imagem só que não são igreja vão ficar na terra e vão ser ensinados pela igreja durante mil anos disciplinados ensinados conduzidos pela igreja e muita gente vão morrer porque vão desobedecer mas nem todos vão morrer e no final depois do milênio é por isso que vem o juízo final ele vai julgar as pessoas que viveram durante mil anos que se multiplicaram durante mil anos e por isso que vai passar pelo livro das obras do livro da vida quem foi encontrado no livro da vida e passar pelo texto do livro das obras serão salvos entrarão no oitavo dia que é pra dentro da eternidade essa é a verdade da palavra de Deus então eu quero te pedir em nome de Jesus examine as escrituras entendeu não fica falando coisa que você ouve aí de qualquer jeito não e você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando leia a bíblia estuda a profecia estuda a profecia ler apocalipse com a Zé com Daniel com Jeremias com Isaías ler a bíblia a bíblia com a bíblia não fica lendo ah eu vou ler aqui o livro da da Eli White da Adventista aí ela sabe tudo ela sabe nada ela está dormindo só Deus sabe se ela vai ser salva que ela ensinou um monte de heresia para as pessoas aí e tem muita gente que estão pregando heresia por causa da da Eli White tem pessoas pregando heresia dos mormos tem pessoas pregando heresia heresia de muitas igrejas aí que estão presas no dinheiro só pensa em dinheiro só pensa em fama só pensa em poder está na hora de você se libertar da religião meu irmão e começar a pregar o evangelho estudar a bíblia com a bíblia para você ser salvo e resgatar vidas para o Senhor tem pessoas que são religiosas mas não são crentes Deus falou uma vez comigo Deus falou uma vez comigo me alertou que eu estava obedecendo a criatura eu não obedeci o Criador Deus quer que nós vamos em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel eu fui alcançado e agora eu estou fazendo a minha parte e você que está me ouvindo por favor Jesus não veio no ano 70 não meu amigo você está totalmente equivocado Jesus não veio no ano 70 e ele não vai vir agora em arrebatamento eminente não nós não somos melhor do que os nossos irmãos que sofreram que morreram que foram crucificados degolados e tanta coisa no coliseu comido por leão não somos melhor não nós vamos sofrer também prepara-te Israel para encontrar com o teu Deus está entendendo? você está pensando que isso vai ser arrebatado antes da tribulação? pode tirar esse seu cavalinho da chuva meu amigo eu estou falando com toda convicção eu tenho certeza do que eu estou falando me procure senta comigo que eu vou te explicar sobre isso versículo por versículo e você vai entender que nós não vamos ser arrebatados antes da tribulação bem-aventurado aquele que desde já morre no Senhor para não ver o que vai acontecer tribulação é sofrimento é angústia é a angústia de Jacó viu a angústia das duas casas de Israel tanto Judá como Efraim como Israel disperso que aceitou Jesus é angústia no mundo tereis aflições mas tem boânio eu venci o mundo entendeu? nós somos perseguidos já somos perseguidos e vamos ser nessa reta final o anticristo vai invadir tudo que se chama Deus é objeto de culto o templo que ele vai invadir é você não é um templo de quatro paredes lá em Israel esqueça aquilo lá aquilo lá é pedra em pedra em ferro em barro viu pra começar não vai ser nem construído o templo agora lá em Jerusalém antes antes da grande tribulação não vai acontecer isso não entendeu? e se acontecer vai ser derrubado sabe qual é o templo que vai permanecer? vai ser construído no começo do milênio o templo de Ezequiel isso vai ser construído no milênio tá entendendo? porque no milênio vai acontecer algo que eu não vou nem falar aqui agora porque senão você vai ficar mais escandalizado mas eu posso falar sim porque eu não estou mentindo no milênio vai ter sacrifício vai ter tudo isso normal para os físicos não para a igreja que a igreja já foi a morte de Jesus até aleluia a festa dos tabernáculos até terminar a grande tribulação o sangue dele é tem poder até essa época tá entendendo? depois já realizou o que tinha que realizar agora no milênio as nações vão ter que ir de ano em ano oferecer sacrifício no templo tá entendendo? igual vai voltar normal os tempos determinados as festas de Deus estude sobre as festas o tempo determinado as sete festas de Deus estude para você entender senão você não vai entender nunca vai ficar sempre como papagaio sem entender as coisas só decorando tá entendendo? é isso que Deus quer me desculpe da minha expressão mas eu estou falando porque eu te amo e eu quero ver você aprender a palavra do Senhor não fique só ouvindo os outros falando pregue é eu digo melhor estude para você também passar para as pessoas porque Deus precisa de você nessa reta final quem sabe você vai ser uma testemunha de Deus na terra vai morrer pelos irmãos mas vai salvar milhares de vidas para o reino de Deus para o reino milenial quando se fala em reino de Deus eu estou falando do reino milenial tem gente que pensa que só vai reinar lá no céu meu Deus o reino no milênio o reino celestial com o reino terreno o reino do Messias vai se fundir vai se unir vai nosso o que está no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino o reino milenial seja feita a sua vontade assim na terra assim na terra como é no céu é um reino só céu e terra Jeová com Cristo Jeová no reino celeste e Cristo no reino terrestre junto com a igreja glorificada a moiva de Cristo os eleitos que a Bíblia fala mas não estou falando aqui daqueles eleitos que os que os que os prebiterianos os calvinistas pregam não é isso os eleitos ele não está ele quando a Bíblia fala antes da fundação do mundo não está querendo dizer que tem um grupo de pessoas que vai ser salvo e os outros vão ser condenados não não é isso que a Bíblia está falando porque Deus fez o homem com livre-arbítrio para escolher Deus não condena ninguém quem condena é o próprio homem que se condena com o seu ser com a sua desobediência vocês estão me entendendo que Deus abençoe sua vida que Deus abençoe sua vida que Deus abençoe sua família e eu quero dizer mais uma vez desculpe alguma coisa que você não gostou que eu falei mas eu te amo vocês estão me entendendo